Muito bom dia para você que está acordando, confira a hora certa agora pontualmente 6 da manhã. Antes de começar nosso giro de notícias, vamos aos acontecimentos que marcaram o dia 11 de julho. Em 1836 nasceu o compositor Carlos Gomes e em 1902 o historiador Sérgio Buarque de Holanda. No ano de 1924 nasceu o físico César Lattes, o grande cientista brasileiro que ganhou, mas não levou o Nobel. Nossa, que história maluca? Ganhou, mas não levou? ... uma partícula chamada Maison Pi, que abriu uma nova fronteira no estudo das partículas. Em 1947 o homem quebrava pela primeira vez a barreira do som e em 1982 a seleção de futebol da Itália faturava o seu terceiro campeonato mundial. Com a partícula, ou melhor, com a pulga atrás da orelha, Laura pega sua bicicleta e corre para a escola para perguntar ao seu professor de física. O que era o tal do Maison Pi?